Agora, você aí de casa que quer começar a andar de bike, mira, tem uma magrela aqui, ela não é uma magrela profissional, mas ela é uma boa bicicleta, tem isso também, não tem? Tem, claro. Tem bicicletas boas e bicicletas top. Quem vai começar não precisa comprar uma top, né? Não, não há necessidade, hoje tem muitas bikes boas e baratas que dá para o pessoal, com custo, benefício, bem bacana, que dá para começar e pedalar muito. Viu? Agora, o que não pode faltar é cuidado, gente, tá? Cuidado. Infelizmente, a gente vê muitos acidentes na nossa região, né? Com bicicletas, a gente sabe que a intrudência pode ser dos dois lados, a gente não sabe, né, Alex? Depende de cada caso. Mas o que a gente sabe é que existem todos esses instrumentos aqui, olha, para você colocar na bicicleta e colocar em você, que ajudam no caso de um tombinho, né? Sem dúvida. Vamos começar por onde? Bom, acho que a gente poderia começar por equipamentos que é indispensável, que é o capacete, né? Porque qualquer queda, independente se acidente de carro, um buraco, alguma coisa, é extremamente importante que a gente esteja com a cabeça protegida aí. Então, o capacete é extremamente importante, ele existe tamanhos, né? O P, o M, o G, aí vai do tamanho de cada um, e sempre o capacete muito bem ajustado e afivelado na cabeça, assim como o Jeff está usando dele ali. É, eu estava olhando, o Jeff estava conversando comigo, eu estava olhando, tá? Justinho aqui, né? Bem ajustado. Outro equipamento de segurança que muitas pessoas não utilizam é o óculos, né? Mesmo à noite, tá? Porque pode pegar uma pedrinha de algum carro, um bichinho, isso vai atrapalhar, às vezes a pessoa vai querer coçar o olho ou tirar esse bichinho e acaba provocando um acidente. Então, o óculos também é um equipamento de segurança e extremamente importante. Tá ótimo. Além de proteger a vista, né? Perfeito. As luvas, a gente encontra tanto elas de dedos longos quanto de dedo cortado, que dá uma mobilidade maior na sensibilidade, principalmente para mudar a marcha de dedo curto e outras pessoas preferem de dedo longo, no inverno também é mais utilizado. E no caso de uma queda, uma das primeiras coisas que a gente tem a reação de proteção é colocar a mão, então é extremamente também importante a luva. Exatamente. Disso que você está falando, eu tenho o capacete, o óculos eu acho que eu não tenho e a luvinha, porque aconteceu isso mesmo. Quando eu caí, que eu falei, né? A primeira coisa que você faz é isso aqui, ó. Exatamente. É isso aqui, dependendo de onde você estiver, você vai comer essa região aqui da tua mão, né? A luva protege muito, muito, muito. Inclusive para crianças, você aconselha também? Sem dúvida alguma, mas ainda para crianças. E crianças também, existem alguns outros equipamentos, se os pais quiserem, tem até uma joelheira, cotoveleira, né? Cotoveleira, joelheira, é. Dependendo do nível que tiver, dá para ser utilizado também para segurança. Imagina, quando na minha época não tinha nem sininho, de que andar de pé, né? A bicicleta é doada de alguém, né? Do vizinho, né? E está bom demais. Agora as coisas mudaram. É, as bermudas que dão conforto para o ciclista, né? Que elas vêm com forro interno para ficar um pouco mais macio. Para não ficar com aquela dorzinha no dia seguinte. Exatamente, ajuda bastante. Olha, ela é fofinha. Hoje tem bermuda, tem calça, tem, enfim, tem uma infinidade de produtos para conforto aí do ciclista. Isso para homem e para mulher? Para homem e para mulher. Olha que legal, gente. Tem espumas mais densa, menos densa, enfim. Aí é questão de... É próprio para pedalar, né? Próprio. E essa aqui, o que é? Essas são as camisetas de ciclismo, né? Que ela tem um material que ela fica mais justinha no corpo, assim como o Gerson também está usando a dele ali. E o mais bacana dessas camisetas de ciclismo é que ela vem com os bolsos atrás, né? Para o pessoal normalmente levar a câmera de ar, a bombinha, a chave. E aí a gente consegue ter isso para guardar, às vezes até a questão alimentar, leva um gel, leva alguma coisa aqui nesses bolsos de trás. De trás, perfeito. Então ela é bem interessante, um material gostoso. E esse aqui, hein? Esse é um colete que a gente vem indicando para o pessoal usar à noite, porque ele é refletivo, né? Que legal. Bateu a luz do veículo aí, ele reflete. Nossa, isso é muito legal. Olha, gente, é um colete que tem aqui as faixas, ó. Isso aqui apagou a luz, fica aparecendo. Exatamente. Bate na lanterna do carro. Bateu aquelas placas de rodovia mesmo, né? Bateu a luz, ela reflete. Isso é importantíssimo, né? Então isso é a visibilidade. Porque tem lugar que é tão escuro, pelo amor. E ali, as coisas para pôr na bicicleta? Para colocar na bicicleta também, extremamente importante as luzinhas, né? A traseira e a dianteira. Essa aqui ainda está sem. Deixa eu ver aqui. É. Aqui, ó. A vermelha atrás e a branca na frente, para que os carros possam ter visibilidade e enxergar aí a gente pedalando. Essa branquinha aqui, ela é mais para ser vista ou ela também serve para iluminar o caminho? Ela também serve. Hoje existe lanterna dianteira bem forte, né? O pessoal sai até para as estradas de terra pedalando à noite. Mas acho que o principal intuito é realmente que o carro viaja. Seja visível, né? Seja visível. Aqui que é? É uma buzininha? Uma buzininha. Ah! É assim? Como é que é? Vamos ver se ela... Aí. Ah, 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 ah. É isso aí. Não esqueci. Também para avisar os carros. Tô passando, tô passando, tô passando. Bonitinho, né? E em alguns casos hoje pouco usado, é o retrovisor de bike, né? Para o pessoal poder ter uma visibilidade, como a gente até comentou aí. Hoje vem crescendo muito o número de ciclistas na cidade, tanto como mobilidade urbana, né? A bicicleta hoje é muito usada. Rio Preto vem melhorando a questão de ciclovias e faixa de ciclistas na rua, né? Então isso vem aumentando muito. Mas é muito interessante que os ciclistas saibam também das suas regras, das suas normas do trânsito, assim como os motoristas de veículos, né? O que você acha que os ciclistas mais pecam? Eles erram onde? Quando acontece algum acidente? Ou onde ele pode ficar mais atento? Além disso tudo? É, eu acho que além disso, de estar bem sinalizado à noite para que facilite, às vezes a gente vê alguns ciclistas entrando numa rua contra mão e teoricamente a gente também tem que seguir a lei do trânsito. Não pode ficar andando na contra mão, andar às vezes em cima de uma calçada, pode pegar um pedestre. Então basicamente nós temos que seguir também a lei do trânsito, andar na direita para liberar a esquerda, exceto quando a gente tiver a faixa ou a ciclovia. O ciclista tem preferência? Por exemplo, eu estou dirigindo meu carro, vejo que tem um ciclista vindo, por educação eu dou a preferência por ele. Ou ele tem essa preferência? Por lei sim, por lei é sempre o maior protege o menor. Tá. Então, quer dizer, o ciclista como ele está exposto perante a um carro ou um caminhão, ele tem a preferência, assim como um carro tem a preferência perante um veículo maior e assim sucessivamente. Entendi, muito bem. Porque a gente vê, né, eu concordo que tenha muito mais imprudência, eu acho, dos carros para os ciclistas. Mas tem uns ciclistas também que às vezes são meio doidos, né? Numa rotatória eles vêm com tudo, às vezes você não está vendo, é complicado. À noite principalmente, na contramão como você falou. Então vamos assim, por mais que você tenha prioridade, você tem que pensar por você e pelo outro, né? Para ver se você está sendo visto. Acho que esse é o principal, né? Sem dúvida. Usando um desse aqui, meu filho, você vai ser visto, ó. E a gente costuma falar para os nossos alunos, para as pessoas que pedalam aí com a gente, que também é muito importante saber que às vezes o motorista não tem noção da velocidade que a gente está, né? Às vezes uma bicicleta hoje facilmente vai andar 40, 50 por hora. Verdade. E às vezes o motorista acaba calculando errado e é onde acontece. Então precisa ter um pouquinho de prudência, tanto do lado ciclista quanto do lado motorista. Nossa, eu morro de medo. Quando eu vejo que tem ciclistas andando assim, eu já mudo de faixa, eu vou para longe porque eles andam realmente numa velocidade legal. E outra lei que vale a pena aproveitar o que você disse é justamente o motorista, o condutor do veículo aí manter um metro e meio de distância pelo menos do ciclista que é onde a gente consegue ter uma segurança maior. Tá. Mínimo, né? Mínimo de um metro e meio. Mínimo, né, gente? Mínimo de um metro e meio. Muito bem.